Música 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 Antecipação do time da ponte, lançamento pro Leandro, escorou pro Wanderlei, devolveu nas costas do Leandro, mesmo assim arrumou a jogada, renatou, passou na velocidade o Vicente, passou e recebeu, chega a ponte, cruzamento por baixo, desvio pro gol! Gol! É de Leandro, é da ponte preta, e vai pro fundo do gol, Leandro faz, um para a ponte preta, zero pro Paulista no comecinho de jogo. Mantém a opinião sobre o lance do pênalti, toque sem querer. Olha o Leandro pro quarto gol! Gol! É de Leandro, é da ponte preta, 32 do segundo tempo. Dá pra cobrança o Bosco. Joga a bola na área, olha o cabeceio! Gol! Do Leandro, do Barueri! O Leandro foi lá em cima, subiu mais alto que a zaga. Cabeceio perfeito do Leandro. Está conseguindo jogar muito bem pelas laterais, acaba recuando na bola. Olha que presente que ganhou ali o Leandro! Gol! Leandro para o Barueri! E aí o Leandro arrumou, ajeitou, bateu, não deu pro goleiro Denis, o Grêmio Barueri faz 1 a 0 na ponte preta. O lateral da ponte vai pra cima do Leandro. Faz a jogada com o outro Leandro, Leandro da ponte preta recebe de volta o Eduardo. Dos bons destaques da ponte no campeonato. Palmeiras volta, marca, Leandro tenta a jogada pela direita. Pra cima dele o Henrique. Faz o cruzamento, a bola desviada. Sai o primeiro escampenho da final e favorece a ponte preta. E aí, lance pro Leandro, corta a zaga, a bola voltou pro Pedrão, pro Leandro, pé esquerdo! Gol! Do Barueri! Mostrou categoria no domínio, definiu de pé esquerdo. Destaque pro domínio dele, olha, com o pé direito ele mata a bola, evita que a bola continue sua trajetória. Um bonito gol. Aí o Pedrão, Leandro tá no ataque, Pedrão prendeu, tocou pro Leandro, falhou o zagueiro. Olha o Leandro, ele é o goleiro, pra fazer mais um, puxou, preferiu tocar pro lado. Gol! Luiz Ricardo, tenta virar o jogo lá na direita, Leandro. Deixa a bola tocar no chão, agora faz o cruzamento. Vanderlei tenta aproveitar, arrumou do jeito que deu pra arrumar. Depois que ele bateu na bola, foi pro chão. Volta o rebote, Ricardo Conceição, de novo com o Leandro. Leandro faz o cruzamento, olha a chance do gol! Cabeceia pra fora, Luiz Ricardo! Now I will tell you what I've done for you. Fifty thousand tears I've cried. Screaming, deceiving, and bleeding for you. And you still won't hear me going on. Don't hold your hand this time, I'll save myself. Maybe I'll wake up for once. For once. Not tormented daily, defeated by you. Just when I thought I'd reach the bottom. I'm dying again. I'm going on. I'm going on. I'm going on. I'm going on. Trying on you. Trying on you. I'm falling forever. I've got to break through. I'm going on. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Leandro para o Barueri. Primeira participação dele no jogo, 27 do segundo tempo. Eduardo joga a bola lá para dentro da área do Corinthians. Subiu Leandro, Júlio César e o Nevoati vai para fora. Renato perde o gol. Na volta no pingue-pongue, olha a chance de novo. Leandro, cruzamento para trás. O Leandro olhou, teve consciência. No cruzamento abriu o compasso. E vem buscar o jogo. Dentinho cerca, Renato faz o passe sempre pelo alto. A bola não parar na água. Leandro, marcado pelo William. Toca no Vicente, apoia bastante o lateral, camisa 6 da ponte. Outra vez Leandro. Faz o cruzamento. Mais do que um cruzamento ele fez. É um passe abril lá na direita para o Eduardo. Na tela a votação. Depois desse lance eu concluo. Que vai descendo o Barueri aqui pela direita. O autor do gol é o Leandro. Vai tentar fazer o cruzamento. Tira ali o Zaga. Ciciu Leandro fez jogada de efeito. Está na área. Cruzamento. Vem para a boca do gol. Ele está chegando ali o Atleta desarmado pelo Bosco. Leandro. É forte esse número 9 do Grêmio Barueri. Leandro. Bosco. Lá no meio para ele. Leandro. Tem jogo na direita. É o que ele faz. Cercado ali pelo Peter. Tenta achar o espaço. Faz o cruzamento fechadinho. Olha o Leandro. Cabeçada por cima do gol. Com 6 minutos. Cruzamento bom do Vicente. O Vanderlei não achou. O Leandro saltou. Olha. Atirou-se contra a bola. Gustavo na área. Lá vem ela. Atira o Leandro. Tenta achar o leandro. Tenta achar o leandro.